Atenção, contribuinte que quer regularizar aí os seus débitos com o município, tá? Amanhã é o último dia para o contribuinte de Cascavel renegociar as dívidas com a Prefeitura. Os descontos para quem pagar à vista chegam a 90% dos juros e multas. A fila já está grande, inclusive. Quem vem até a Prefeitura para renegociar o pagamento dos impostos precisa ter paciência. A fila é longa. Essa oportunidade é a oportunidade que a gente tem para se livrar das multas, né? Porque eu pedi revisão já faz um ano e pouco, do meu IPTU que é muito alto, né? E até agora não me deu nenhuma resposta. Então o jeito é vir aqui e acertar ele. Se livrar das dívidas. Eu estou pagando 270 ali que ficou, mas já paguei 1.400 esse ano. Daí agora falta 270 eu vou pagar agora. Nessa última semana do Refic, mais de 500 pessoas são atendidas por dia. E os descontos são atrativos, de até 90% nos juros e multas. Quem vem negociar e consegue fazer um pagamento à vista, ele tem até 90% de abono de juros e multa. 90%, é significativo isso. Quem não consegue pagar à vista, pode pagar em 12 vezes. Aí ele tem um desconto de 30% sobre juros e multas. Quem não consegue pagar nem à vista nem em 12 vezes, pode parcelar em até 24 vezes. São dois anos para pagamento. Aí lógico, sem o abono de juros e multa. Inicialmente a expectativa da Secretaria de Finanças de Cascavel era arrecadar um valor de 10 milhões de reais com o programa. Mas até ontem o balanço já apontava um valor superior a 15 milhões de reais. O débito em geral, ele gera inúmeras consequências negativas. O cidadão acaba ficando com esse débito, tem o seu nome, digamos assim, com restrições e isso não é bom para ninguém. Para quem optar fazer o refinanciamento online e evitar as filas, basta ir no site do município, entrar na aba Refic, preencher os dados e sinalizar qual das modalidades quer e pronto. E atenção, pois o prazo para aderir ao programa termina nesta quarta-feira. Um alívio para quem agora vai finalizar o ano em dia com o município. O importante é se livrar das dívidas e não perder o terreno, né? Encerra amanhã oportunidade para você cascavelense, hein?